Oi gente, eu tô aqui na outra parte do vídeo aqui de Anime Fight Simulator Eu já trouxe esse jogo aqui no canal, mas eu tô trazendo de novo pela minha vingança da Kurama Porque eu não tô conseguindo passar dela, então eu tava vendo lá os vídeos do canal de outras pessoas E eu tive uma ideia pra derrotar ela, entendeu? Então é assim, ô gente, eu vou cortar um pouco o vídeo e aí eu vou treinar Speed Tão entendendo? Vou treinar Speed Então eu vou treinar Speed aqui, ó, naquela coisa ali Aqui nesse computador é bugado Por isso que eu não tô conseguindo Aí eu vou aqui, ó, treinar Speed aqui Aí eu vou treinar Speed aqui Pra a Kurama não ter chance contra eu Contra mim, na verdade Deixa eu ver qual o próximo vídeo tá Aí eu vou treinar Speed aqui E eu vou voltar com vocês E gente, comentem aí nos comentários se vocês gostaram Dessa minha roupa de Meliodas, tá bom? Então, até a próxima parte Gente, esse foi o máximo que eu consegui fazer Aqui No Anime Fight Que foi esse o máximo, ó Esse foi o máximo 61 E agora? Eu tô bem rapidinho, né? Oi Oi, gente Comentem aí nos comentários Onde eu tô Onde eu tô aqui no jogo Eu duvido os que vocês assistaram Tá Que é impossível Assustar Só dá pra fazer Toda uma cozinha Toda um jogo Só botar um pouquinho mais Que fica impedido Vai todo mundo Tá, gente Vamos Vamos reiniciar Pra ele Gente, calma aí Que eu vou fazer uma cozinha Tá Tá, gente Cheguei aqui Vamos lá A Kurama não Tem Pra gente A gente Vente ela De primeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Perfeito, gente Deixa eu falar Cidade Tá muito ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Droga É Gente, eu preciso de alguém Pra me ajudar A matar a Kurama Então, gente Hoje eu não consegui me vingar Dá Kurama Eu já entrei Eu já entrei Ah Vamos ajudar Não, gente Isso Os caras já estão Suzando Aqui Eu já estou Tá Tá Gente Tá, gente Vamos lá Se suzando Aqui Eu já estou Doce Pode ir embora Pode ir embora Olha É O que Não é Daqui Pode ir Não Se suzando A gente Olha quanto Falta Fazer Isso Assim Isso 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 Um Desse Tá Então Vai Pra Gente, calma aí que eu vou parar a gravação Gente, eu só tive que parar por causa que a minha mãe tá ouvindo música alta Eu tô pulando muito rápido É, não é? Aperta P O meu tá equipado esse ataque no B Tô dando todos os ataques que eu tenho na Kurama Não, não, não Não Droga Ela me matou dando mortal Não, ela me matou dando mortal Eu dando um salto mortal Cadê tu? Eu tô no barco Do barco É bom formar na Kurama a minha gente Muito bom Nossa, caramba A gente é pulo A gente é pulo Calma aí, vai lá no negócio ali na primeira opção ali no azul Clica ali Desce, 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 desce Desce muito Deixa eu ver É, você ainda não consegue Se eu já pudesse, você já ia ter treinado muito Mas muita coisa Tem muita gente aqui, se você pudesse entrar na Kurama ia ser mais fácil ainda Tá, mas gente, vamos esperar que o bicho do Naruto aparecer A besta aparecer Que o bicho é forte Que ela não tem champion Não tem azar Ah, sem falar gente Olha aqui o que eu tenho de novo pra mostrar pra vocês Ó, ó A fruta magma, minha gente Eu achei ela por sorte E foi muita sorte Ah tá A Kurama já chegou Já esqueci dela A bicha Vamos lá Toma a Kurama Chão de lava É chão a lava C Toma Meteoro Ah não Não encostou nela Boa graça Polo, continua em cima de mim Vai pra os outros caras, velho Poxa Toma aí seu próprio poder E toma aí um chão a lava Chão a lava Chão a lava Chão a lava Para a Kurama Ô minha gente Tá muito fácil com a galera aqui, velho Tem muita gente lutando com você? É, junto comigo, ó A galera tá aqui de mãos abertas para a Kurama, velho Com certeza a gente vai vencer Com certeza a gente vai vencer Pronto Toma aí chão a lava Eu só não posso morrer, né? Isso Quase Eu Não A batalha acabou E eu vim Eu Eu sobrevivi Eu não ganhei Não O outro cara que tá me ajudando que ganhou A gente matou o boss Em 117 segundos Nossa É o que você tá na Kurama? Ah, oi É Aqui na Kurama você não pode voar, viu? É, não Eu tô tentando pular Porque eu tenho que melhorar o Agilidade Oi, gente Eu tô com a fruta magma Então tá bem focinho Pra gente Devar essa bicha Tá Lá vai nascer em 43 minutos Se preparem para o bombardeio Vamos lá Se preparando De boas E aí E aí Ah, que isso De boas De boas De boas Tá minha Ô, mal O cara já tá com o modo broilho Eu nunca consegui ele Porque Eu sou muito fraco Sim Ponto Sim É daí não é sim Ela nasceu, viu? Ela sempre vai pra cima dos mais fracos É um jogador Não Se fosse um jogador Não ia tá vivo Se fosse um jogador Não ia tá perto De derrotar ela Vamos chão a lava Descansei Toma mais um chão a lava Droga Ah não Ela é boa Se fosse um jogador É bom Vou ficar dando Se fosse um jogador Ela descansa bem rapidinho Demora muito Pronto Ela chegou bem pertinho De mim Ainda bem que eu não morri Morri Tu morreu Fui Ela te matou Ou você caiu na lava Ela não matou Eu tava nem olhando Precisa olhar Pra você não morrer Eu tô dando um monte de chão a lava nela Nossa Ela ainda nem chegou perto De morrer Tá muito difícil Quando eu tava superi Até que eu venci Não Sacanagem Que ela vai me seguir Ela me seguiu Não 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 Kurama A única coisa que eu posso dizer É que eu morri Eu morri Eu não sei Mas Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se inscrevam Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho E fazer todas as notificações Então gente Esse foi o vídeo de hoje Valeu Fui Tchau Fui Tchau 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 Se inscreva no canal